A gente começa o grande debate de hoje falando da PEC, que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Pouco antes da votação hoje no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que conversou com o ministro Alexandre de Moraes e argumentou que a intenção é o aprimoramento da justiça. Vamos ouvir. Uma lei federal que é votada nas duas casas do Congresso Nacional, que passa pelas comissões do Senado, pelas comissões da Câmara, que é votada nos plenários, que é sancionada por um presidente da República, que colhe as impressões e as opiniões dos ministérios sobre aquele tema daquela lei específica. Que esse processo legislativo seja respeitado a fim de que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei feita no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República seja pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, e não por uma decisão de um único ministro que suspende a eficácia de uma lei feita no Congresso Nacional. Professor Armando de Matos, como fica a relação entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal com o avanço dessa PEC? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, ministro. José Eduardo Cardoso, meu grande amigo. Temos aqui uma sinuca de bico, porque é interessante que o Congresso não pode inserir-se em coisas internas do Poder Judiciário. Eu estava escutando agora a fala, e isso muito me preocupa, porque algumas decisões do Poder Judiciário, de órgãos colegiados, elas são feitas por um só, por um, por só um juiz. Tanto no STF, no STJ, nos tribunais, nos TRFs, são decisões monocráticas. Então não ficou claro se não poderá ocorrer mais nenhuma decisão monocrática, em nada. Nós teríamos aqui a paralisação dos habeas corpus. Quando nós, como advogados, nós pedirmos um habeas corpus, eu, o juiz, o ministro, na Suprema Corte ou no STJ, ou nos tribunais, ficariam limitados em uma decisão monocrática, tanto de autorizar o habeas corpus como determinar a prisão de uma pessoa. Eu entendo que coisas internas do Poder Judiciário, o Congresso não pode, e me escuto, não pode mudar o que já existe. É claro, me parece, a intenção é muito boa, mas precisamos analisar com mais cautela, porque o juiz tem essa capacidade, mesmo nos tribunais, e decisões monocráticas. É claro que o Poder Judiciário não agrada a todos. Em algumas sentenças não agrada a nenhuma das partes. Mas nós não podemos fazer isso de afogadilho nesse momento que nós estamos vivendo. Me parece algo um pouco, assim, feito de afogadilho. A palavra é exatamente essa. Então, a Constituição precisaria ser revista, em que pese nós temos lá em Meira Constitucional 45, lá em 2004, que algumas coisas realmente foram alteradas. Lá em 2004, há quase 20 anos já. Mas isso que estão querendo fazer, retirar as decisões monocráticas de magistrados, de tribunais, não sei se só do STF, isso vai atingir todos os tribunais depois, me parece algo equivocado e contra a norma constitucional. Zé Eduardo, como fica a relação entre o Congresso e o STF com o avanço dessa PEC? Muito boa noite. Bem, boa noite, Leandro. Boa noite, meu querido amigo, doutor Armando. Um privilégio estar com você aqui no Ganho Debate. Eu separaria duas coisas. A primeira é aquela que foi muito bem tocada pelo doutor Armando, que é a questão da política. Eu acho que a forma com que isso foi conduzido não foi das melhores. Eu tenho sido muitas vezes um crítico às situações em que o judiciário, ele abusa, extrapola, abusa às vezes de decisões monocráticas que poderiam ser levadas ao plenário. Eu acho que isto realmente às vezes tem dado alguns abusos. razão pela qual eu acredito que precisa realmente de uma contenção. Vou até tomar um pouquinho de água para ver se passa a tosse, viu, Armando? Muito bem. Bem, esta situação efetivamente, ela precisaria sofrer certos controles de limitação. Mas a maneira com que isso foi feito não foi bacana. Após o judiciário, que tem tido um papel muito importante depois da democracia no Brasil, essa PEC, ela recebeu uma conotação de represália, entre aspas, a decisões judiciais, o que não precisaria ser feito assim. Eu acho que os três poderes poderiam ter sentado, ter dialogado, chegado a um consenso. E muitas das normas que estão aqui colocadas nesta PEC, elas têm mais um perfil de regimento do Supremo do que um perfil de Constituição. Então, poderia ter sido feita uma decisão harmônica, isso soa como uma imposição do Parlamento, embora no conteúdo tenha muita coisa boa, algumas podem dar dúvidas, claro. Então, por exemplo, acho que poderia ter tido um debate público maior sobre a redação de alguns dispositivos, porque circunscreve algumas ações, as principais medidas tomadas, como ações diretas de inconstitucionalidade, as ações de descumprimento de preceito fundamental, atos normativos de algumas naturezas. Ou seja, poderia ter sido feito um debate mais amplo para que não ficasse esta ideia de o Parlamento disputando com o Judiciário, o Judiciário tendo que se curvar ou não. Isso não é bacana na ideia de uma harmonização dos poderes. Vamos lembrar que os três poderes do Estado, que foram concebidos desde o século XVIII, a partir de uma visão em que Montesquieu estudou o sistema inglês e falou que nenhum homem pode abusar do poder, e que é necessário que o poder limite o poder, e até a virtude precisa ser limitada. Então, aí separou-se os poderes para que ninguém abusasse. Então, eu acho que uma autocontenção do Judiciário é bem-vinda, e se ele não se autocontém, uma limitação deve ser colocada. Mas isso, o ideal seria construir-se relações harmônicas. Eu acho que isso não é um problema só brasileiro, é um problema no mundo. Há autores, por exemplo, que escrevem sobre juristocracia, estudando outros países, né? Então, portanto, eu acredito que no Brasil, nós que somos talvez um dos principais laboratórios da crise e o Estado de Direito no mundo, nós poderíamos ter tomado algum cuidado mais com isso. Mas, no geral, eu não sou contra várias das ministras que estão aqui, embora algumas delas pudessem ter sido melhor, delimitadas na sua latitude, na sua extensão. É como vejo. O problema político não foi bem questionado. juridicamente, pode-se ter uma dúvida aqui ou lá, mas boa parte das medidas me parecem que são saudáveis. Senhores, vamos fazer um rápido intervalo, mas a gente continua com esse assunto no próximo bloco. Não sai daí. Estamos de volta com um grande debate. A gente volta a debater a relação do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal após o avanço da PEC que limita as decisões no Senado. Armando, o texto que tramita no Congresso prevê barrar as decisões monocráticas de ministros do STF. Essa é a melhor saída ou o Supremo e o Congresso ainda podem alcançar um meio termo? Como bem disse o ministro José Eduardo, precisariam ter conversado. De que forma nós vamos limitar um ministro do STF? Ele proferir uma decisão monocrática, tanto de prender como soltar. Seria algo impensável? Nós precisaríamos do pleno ou da turma toda reunida para nós resolvermos alguma coisa? Quanto tempo demandaria isso? Quanto tempo mais duraria uma medida cautelar? Quanto isso demoraria? Então, me parece, gostaria de até estudar o texto com mais profundidade, mas me parece que nós vamos, inclusive, mexer em alguma coisa no Código de Processo Penal. Então, vamos mexer na Constituição, eu não estou falando que não podemos mexer. Eu já até falei aqui da emenda constitucional lá de 2004, 20 anos. Umas coisas foram alteradas e para o bem. Mas fazer isso rapidamente, sem conversar, me parece que retirar a decisão monocrática de um juiz do tribunal, e como eu disse, isso atingirá todos os tribunais, depois virá efeito cascata, não só para o STF. Efeito cascata em todos os tribunais. Isso me parece algo equivocado e feito sem pensar. Conversar, tentar modular isso, deixar isso um pouco mais claro, mas limitar uma decisão monocrática de um magistrado, me parece um retrocesso. Nós andaríamos aí para trás, nós atrasaríamos muitos anos o processo penal, a própria Constituição. Então, nesse momento, me parece que está acontecendo uma retaliação. A palavra é exatamente essa, uma retaliação entre os poderes. Isso poderia ser evitado e conversado e resolvido de uma outra forma. Agora, limitar o que o juiz pode fazer, já falei isso no primeiro bloco, o juiz não está aqui para agradar, ele não agrada todo mundo. Em um processo criminal, ele agrada 50%, às vezes, nem todas as vezes. Então, nós precisaríamos pensar isso com mais cautela. O Senado aprovou agora, por uma votação muito boa até, se não me engano, 52, 18, sem abstenções. Mas precisaríamos pensar um pouquinho mais no texto. Esse é o meu entendimento. Eduardo, o Supremo e o Congresso ainda podem alcançar um meio termo? Eu acho que sim. Ainda vai para a Câmara dos Deputados. Eu acho que a discussão da redação pode ser feita. Eu estava aqui, Armando, até vendo aqui a redação. O artigo 97, ele fala que ele veda as decisões monocráticas em atos que suspendam a eficácia de lei ou ato normativo com efeito erga hominis, com ou sem redução de texto, subpende de nulidade. Ou ainda, os atos do presidente do Senado... É, da Câmara dos Deputados do Presidente do Congresso Nacional. Embora a expressão ato normativo com efeito erga hominis ainda esteja um pouquinho... pode dar alguma dúvida, não é? Eu acredito que ele já deu um certo corte, mas podia ser um pouquinho melhorada essa redação. Por que tanta pressa? Eu acho que... o Armando tem toda razão naquilo que fala. Eu acredito que podia ter sido mais burilado, trabalhado, debatido, né? Especialmente que é uma mudança constitucional. Se fosse uma mudança regimental, o regimental a gente muda, não é? Agora, a Constituição é uma coisa que tem que ser vestida com muito critério, muito cuidado, muita harmonia. E, portanto, talvez o principal vício desse texto seja, talvez, menos de conteúdo, porque, por exemplo, ele admite a decisão monocrática em recesso e estabelece um prazo para ser submetido ao plenário, cria uma sistemática, por exemplo, em que se você tomar uma certa decisão ou pedir vista, tem que ter um prazo estabelecido para devolver, senão paralisa todos os outros processos. Isso precisaria ser discutido um pouco melhor, e o Armando tem razão nesse ponto. Além de uma certa delimitação maior do texto, eu acho que nós precisaríamos ter aí uma harmonia redacional para mudar a Constituição. Agora, vamos imaginar que fosse um texto perfeito, bem lapidado ao extremo, que não dá dúvidas. Agora, eu poderia ter sentado para discutir, né? Abrir para a coletividade, para debates e chamar os poderes. Eu acredito que essas situações, que, como bem disse o Armando, parecem mais uma imposição, uma retaliação, especialmente depois de um período que o judiciário teve um papel tão importante na defesa da democracia do Brasil, não me agrada. Realmente não me agrada, eu preferir uma coisa mais consensada e menos impositiva para o bem da harmonia dos poderes. Imagine, por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal vem, não acho que fará isso, mas imagine que se ele viesse e decide, não, isto aqui é uma emenda constitucional que fere cláusula pétrea, por exemplo, fere a separação dos poderes, porque está entrando em situações que é reservada ao judiciário, e então declaro inconstitucional esse dispositivo. Imagine o conflito que eu vou ter. Então, essas coisas, eu acho que é sempre melhor o diálogo do que a imposição. É por isso que a democracia é muito melhor que a ditadura, ou seja, a democracia leva à troca de diálogo. Vamos dialogar mais no Brasil, tem um pouco mais de tolerância entre nós mesmos.